É um cara que começou criança na luta olímpica no Wrestling Man, já treinou em Cuba inclusive, competiu em várias distâncias pequenas, caixa brossa, ícone da luta livre, faixa preta também, muito grampler por excelência, derruba muito bem, muito bom no chão, finaliza, corte uma barbaridade por peso, também troca, tem a mão pesada, não é especialidade dele, mas vem evoluindo, tem a mão pesada e eu votarei o peruano como favorito contra o atleta da casa, de Fortaleza no Ceará, o Jarmil Silveira, que é da Knockout Fight, equipe tradicional, mas o Jarmil é pitbull e mendigo, olha o Jarmil Silveira, 6 vitórias e 5 derrotas, vem de vitória contra o Rivânio Aranha, no Chotô Brasil 9, venceu por decisão unânime, lembrando que o Chotô Brasil 9 também foi realizado em Fortaleza no Ceará, Isso aí, estivemos acompanhando aqui no Premier Combate, o Paulo Sarazate mesmo, exatamente, ele venceu também no Jungle Fight Qualifying, que foi em Fortaleza, ele finalizou, é o Rodrigo Jacone, que lutou aí hoje, é a primeira luta, Todo mundo ali na Knockout Fight, conseguia bem, lutador duro, mas tem um cartão irregular, e a zebra, João Guilherme? Pois é, vamos ver aí, o Jarmil Silveira, nesse esporte, as zebras podem vencer, vamos acompanhar aí. O secretário de esporte do Ceará, o Ferrucio Peixosa, é porque, na verdade, João, é investimento, né, porque, mal ou bem, o Jungle Fight é um evento que vai, o Premier Combate está exibindo para o Brasil inteiro, é, o evento é exibido em vários países do mundo, é, ou seja, divulga Fortaleza, divulga o Ceará lá fora, às vezes é um dia, ah, o cara está gastando dinheiro, mas é um dinheiro que retorna. investimento em marketing, pode retornar em turismo, por que não? É um bom caminho para outros, governadores, prefeitos, e por aí vai, né, não é dinheiro perdido não, João, sinceramente, é, divulga realmente, está divulgando aí a Fortaleza para o mundo. Grande evento, hein, o Jungle Fight no Ceará, o Premier Combate.com.br Muito bem, a matureza aí para o brasileiro, que o peruano é um Fio desencapaz, hein, meu camarada. É muito forte, perfeita, não falei, mas pode até trocar um pouquinho, ele troca bem, tem a mão pesada, mas a especialidade dele é, é chão, é derrubar, eu acredito que ele vai voar nas pernas do Jamil para botar para baixo. O Jamil é mais striker, né, na fogueira no chão, mas é missão complicada para o Cearense, mas, torcer para o brasileiro, né. Muito bem, vamos lá, vamos torcer aí pelo Jamil, o brasileiro, que está de calção verde, contra o peruano Ivan Pitbull. Vamos colocar uma mordaça aí nesse Pitbull, uma colheira nele para ficar tudo certo, vamos nessa. Mas ele já entra, ó, e já leva para o chão o brasileiro. Ele vai no tempo certo, agarra a perna com muita precisão, você vê que tem, né, derruba muito bem, tem muita pressão na pele e no chão também. Lutou vários eventos aí de submissão, luta livre aqui no Brasil. Faixa preta, né, do Alexandre pequeno. Olha o braço. Opa, bela ajoelhada, hein. Bela ajoelhada, hein. Bela ajoelhada, pegou na V, pegou bonito, mandou bem ali o Jamil. O Pitbull absorveu bem, já tentou ali um bote na perna, né, voltou para cima e agora trabalhando o grau de empalda. Mas belo momento do Cearense, hein. Belo momento. Olha aí, já passou a guarda, o peruano, e já está ali o Pitbull, Ivan Pitbull, pressionando o brasileiro, usando o cotovelo, agora ajoelhada. Está de guarda passada. Ajeitando com o cotovelo para mandar o joelho, hein. Tentou ir para as costas o Jamil, mas o Pitbull virou bem, virou, caiu dentro da guarda já novamente. E aí vai trabalhar o grau de empalda. Trabalhando ali no chão, batendo por cima. Passou emborcando, já caiu do lado novamente. Está pesando, 100 quilos. Positão lateral. Tentando laçar o braço ali, está vendo, o braço esquerdo. Olha, mas o Jamil esquerdo não deixou, mas dá para ver que ele mobiliza muito bem, né. É natural, né, lutador de wrestling, João Guilherme, não teria como ser diferente. E usou bem o joelho ali também, o peruano, está pedindo para os dois se levantarem. Uma ajoelhada e canta ali no rosto do Jamil esquerdo. E o combate recomeça de pé. E acho que agora o Pitbull vai tomar mais cuidado, né. Que tomou uma ajoelhada na força que doeu, hein. Ele pareceu que não sentiu mais numa dessa, né. É verdade, mandou um, já foi para a queda, botou para baixo. E já botou para baixo, fácil aí o peruano. Ele é muito bom de queda, João. Muito bom. E vai passar, está na meia guarda, hein. Vai passar ali. Olha aí, já está na meia guarda, vai tentando passar. Tenta recuperar a guarda, o brasileiro Jamil Silveira. Daqui a pouco tem Pedro Manuel contra Júlio Filler. E para terminar, o Rogério Minotouro contra Dion Saren da Holanda. Você vê que ele fica grudado, né. O Jamil conseguiu uma brecha ali para tentar ficar em pé. Mas ele já foi para cima e não deixou o brasileiro escapar ali da... O domínio no chão, né. E aí tentando a Americana, ó. É verdade, está puxando ali para ajustar a Americana. O momento difícil para o Jamil, olha lá. O cotovelo dele bem exposto é a Americana ali, ó. O brasileiro estica o braço. É a defesa, né. Escapulhia o braço. Ele está colocando pressão ali naquela posição, ó. Ele está puxando o braço. Ele quer pegar o braço ali do brasileiro. O Ivan Pitbull e Bérico peruano. E o brasileiro com o braço ficadinho. Agora ele está tentando dobrar. Tem que fazer muita força. Ih, rapaz. Parece que vai encaixar, hein. O brasileiro rola. Agora vai. Ah, ficou difícil, hein. Vamos ver se o brasileiro vai conseguir sair dessa. É bem flexível o Jamil, hein. Tem um ombro ali bem flexível. Conseguiu sair, hein. Saiu. Saiu o brasileiro. Que situação que ele se livrou, hein. Muita gente queria ficar dali. O brasileiro vai pedalando, tentando fugir ali na pressão do Ivan Pitbull Ibérico. Lutador peruano. O brasileiro fica em uma posição defensiva. Olha lá, vai pegar o pé do peruano, hein. No mate do peruano. Nossa peruano está com a posição melhor encaixada, João. Olha aí o brasileiro, tentando pegar o pé dele na hora que ele ia. O jogo terminou o primeiro round. Ali ele foi pro pé, mas não encaixou bem. O peruano foi na quimura de pé. Tava pior a situação pro Jamil. E acabou o round. Vamos ver o tempo que está aqui em cima. Encaixou bem o pé ali. Tentativos de americanos. Aí o pequeno aí, né. Olha. Ali no replay deu... Ó, envergou bem o braço. Jamil, aguentou bem. Bem flexível o ombro. E agora ali no replay anterior a gente deu pra ver que a joelhada não pegou. Passou no vazio e o Ivan caiu por baixo. Pelo ângulo durante a luta não deu pra ver. Parecia que tinha pegado em cheio, mas enfim. E agora ele vai por baixo, hein. É isso aí. Vamos lá. Vamos acompanhar o brasileiro Jamil Silveira. Ô, brasileiro. Bom, bom, brasileiro. Olha lá. Tá batendo firme pra dar um susto aí no peruano. Se dominou o primeiro round. Não esperava por isso o peruano não, hein. Não esperava por baixo a situação. Olha o Jamil, ó. Apenas. A gente vai aproveitar ali pra tentar conseguir alguma situação tomar conta. Tá defendendo bem ali o peruano. É, ele bloqueia bem com os braços, né. Mas uma hora acaba... Alguns entram de leve, uma hora acaba entrando com mais força. É, é, é uma defesa arriscada, né. Seria mais seguro, dominar o braço, como até o corner ali excluiu e partir pro ataque ou sair de baixo, né. Vai fazendo essa defesa com o fechão na guarda ali, mas uma hora vaga. É isso mesmo. O brasileiro vai se mantendo ali na guarda, vai batendo, vai... Tentando castigar o Ivan peruano. O Ivan Pitbull, a exprimir na guarda, pedala o peruano pra tentar afastar o brasileiro. Ele vem pesando o Jamil pra bater de direita. Defendeu bem agora o Pitbull, mas dá pra ver que não é a praia dele, mas dá por baixo. E o árbitro não manda levantar. Parece cansado, desgastado o peruano, né. Opa! Agora a guilhotina, João, se jogou pra baixo, pra escapar da guilhotina, o Jamil e fechou a guarda. Já passou agora o Pitbull, mas tá perdendo claramente esse round. Vamos ver o que ele vai fazer pra tentar revertir. Guilhotina novamente, ó. Tentando agora o triângulo de mão. Pegou. É isso aí. Infelizmente não deu pra Jamil Silveira a vitória, como o Luciano Andrade já tinha previsto. Desse peruano, que é realmente um lutador duro, um lutador encardido. E ele venceu. Duríssimo, finalizou ali com um estrangulamento, um triângulo de mão. Agora o Jamil surpreendeu no início do primeiro round. Acho que o peruano tava cansado, acertou bons golpes. Mas é isso aí. Infelizmente a vitória ficou como era previsto, né. Era o favorito, o Pitbull. Parabéns pra ele. E realmente reafirmando que é um casca grossa da pesada. Ídolo lá no Peru, né. E a gente espera que com isso o MMA vá crescendo também no Peru. Porque é o esporte que mais cresce do mundo. Mas é verdade que acredito que o continente... Na África e América do Sul são onde menos crescem, né. O continente não é tão popular. Porque na América do Norte, Estados Unidos e Canadá super popular. O México tá crescendo. Europa tem na Inglaterra, na Irlanda. Vários países tem tradição ali de kickboxing, Muay Thai. Tá crescendo também. Japão, nem se fala. Coreia do Sul. Então é sempre bom também que contribui pra crescer aqui na América do Sul, né. A vitória do... Pois é, aí o peruano que venceu, Jamil Silveira, brasileiro. Vamos ouvi-lo. Viviane e GD. Adeus. Que ele me dá a força. Sempre para Deus poder sair com a vitória ou com a derrota. Mas eu agradeço muito a Balit, empresário, que tá querendo muito em lutadores peruanos. Em Peru há muitos lutadores bons. Eu sou o segundo mais. Eu pego que o Brasil. Que o Brasil, adote, alopeadores peruanos. Somos de Sudamérica também. Muito obrigado a todos. Que a gente se saiba não, né. Talvez o Tony, mas o Tony de Souza não está lutando. Então no momento, quem está lutando e ganhando é ele. É realmente o melhor. Se tem alguém a gente não sabe. Treinando, buscando e vivendo essa saúde que é o esporte. Muito obrigado, doutor Seu Rússio Meixoto. Pela sua pessoa, mestre e esportista. Valeu mesmo. Obrigado pela força. Obrigado.